Vamos partir pro palpitômetro ou não? Que eu tô ficando nervoso. Ai, vamos, então vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Olha! Palpitômetro na tela! Ah, mas quem começa? Vamos colocar seu calinco primeiro? Seu calinco primeiro, vamos lá. Mas o seu calinco eu vou colocar por aqui. Ai, meu Deus do céu, será que eu vou colocar o áudio certo? Vai tentando. Ó, é assim que é ao vivo, né? Assim que vai. Deixa eu ver se é esse. Grande prêmio novo vai ser agora, primeiro decreto. É esse aqui mesmo. Então vamos lá, vamos ver se vocês conseguem ouvir qualquer coisa eu falo pra vocês, viu? Grande prêmio novo que vai ter agora, primeiro Leclerc, segundo Hamilton, terceiro Rússio. Quer ganhar sozinha, seu calinco? Agora chegou a minha hora de escrever também. Vou escrever aqui pro pessoal, vamos lá. Seu calinco. Nossa, tá bonito, né? Não, eu não vou escrever mais, olha só a letra aqui bonita. Leclerc. Segundo Hamilton, terceiro Rússio. Hamilton e Russell. Para ou ímpar? Para. Ímpar. Ai, demônio. Vai. Era três vezes. Não, nem começa. Vai, se prepare. Pela primeira vez. Nossa, ficou um Y, mas é um V, vocês entenderam, né? Só tem o Max no grid também, a gente entendeu. É, vai com o Maxi, Maxi, eu vou com o Max Verstappen na primeira posição. Vai no seu tempo, meu, a gente gosta de falar pra você. Não. Eu vou com o Leclerc. Agora vocês me complicaram. Leclerc. Não, mas pode, a gente pode, tá tudo certo, pode repetir. É bom, calma. A gente já vai explicar, aos pouquinhos, nos próximos programas, a gente vai explicando pra vocês como é que vai funcionar o Traduzindo esse ano. Calma. Pode, pode. Eu falei o Traduzindo. Max Leclerc e vou botar... Science. Pode repetir? Pode. Então tá, vou colocar... Eu sou muito boazinha. Meu xará. Vou colocar... Ah, vai no seu tempo. Olha o que eu vou fazer. Ai, meu Deus. Afonso. Afonso! É pra você que você escreveu Afonso. Afonso! E vou colocar, sabe quem? Leclerc. Estou chocada que ele botou Afonso. Olha. Tá bom. Vou encher o bolso de ponta esse final de semana. Estou sentindo. É isso. Bom, lembrando que também estamos na tela do Bande Esportes e agora a gente vai então se despedir. Por hora. É isso aí. A gente vai se despedindo, pessoal, dos Bande Esportes. Desse final de semana, os treinos da Fórmula 1 vão estar também no Bande Esportes. E a classificação e a corrida no domingo na tela da Bande. E a gente vai voltar aqui, pessoal, na terça-feira da semana que vem, se Deus quiser, é pra comemorar o meu 3x0 aqui na família Kalinco e Kalinco. Ou não, né? Você também vai saber que vai acontecer. Vai dar tudo certo. Gente, obrigada pra você que nos acompanhou. Se quiser conhecer um pouquinho mais do Traduzindo F1, um projeto que nasceu há quase um ano, a gente fala sobre automobilismo. Nosso carro-chefe é Fórmula 1. A gente sempre tenta trazer um conteúdo diferente. A gente fala sobre outros esportes também. Entra no nosso canal no YouTube, youtube.com.br. Traduzindo F1. A gente também tá no Instagram, arroba Traduzindo F1. Você pode ouvir a gente no Spotify, enfim. Então, obrigada pela sua companhia. Esqueci de uma coisa. Esse final de semana, pessoal, também tem estreia da Porsche Cup, campeonato da Porsche Cup 2013, que estreia em Interlagos também na tela da Bande. É isso. Agora, pra você que tá no YouTube, continua com a gente que a gente vai ter mais um papinho por aqui. Vamos resenhar. Beleza? Um beijo! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!